E aí gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando aqui o like no vídeo e se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Gente, minha conta de água acabou de chegar, R$ 62,47. Ainda tem uma ali pra eu pagar também, agora já tem chuvas. Vou falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Já deixou o like? Deixou o like, viu? Olha, eu sou muito de energia, eu sou uma pessoa muito ligada em energia. Aí tem uma pessoa que eu tenho certeza que não gosta muito de mim não, e essa pessoa é meio ruim, que eu sei. Então, esses dias, essa pessoa passou por mim, e daí gente, depois eu comecei uma abrição de boca, sabe assim? Uma abrição de boca assim do nada, sabe o que é isso, gente? Gente, olho ruim. Olhar ruim. Quando alguém te coloca um mal-olhado, coloca alguma energia negativa em você, começa essa abrição de boca. E eu tinha certeza já que ela não gostava de mim, entendeu? Depois eu tive, assim, conclusão disso, entendeu? Eu sou uma pessoa muito ligada em energia, gente, nesse tipo de coisa, sabe? Nossa senhora! Uma abrição de boca desgramada, credo? Tem gente, né, gente, que tem umas energias ruins, né? E eu sei que ela é bem desse balacobaco mesmo. Mas, queria falar pra vocês umas coisas. Gente, olha, eu vou pintar ali os quartinhos. Os dois quartinhos e aqui onde tinha uma porta, entendeu? Claro que depois vai ter que quebrar aqui na sala de novo, pra tá fazendo, colocando a outra porta, né? Mas, antes disso, eu quero que pinta, porque tô cansado de ficar aqui olhando por essa parede, certo? Essa parede onde tinha tirado a porta. Aí, gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Arrumei um pedreiro, né? Arrumei... Não, arrumei um pintor. Arrumei um pintor pra vir aqui ver o serviço, né? Chamei ele aqui e ele veio aqui ver o serviço, né? Aí, gente, tá, ele é bem até legal. Ele nem era aqui da cidade, não, etc e tal, né? Aí, mostrei ali o serviço pra eles e tal, né? Aí, tinha uma de vocês que pegou e falou assim pra mim. Fiorello, mas você vai maciar aí pra depois você pintar ou você vai só pintar direto? Porque tem que maciar, né? E eu falei assim, não, isso é coisa pra pintor. Porque eu, gente, já tentei pintar aquela parede ali, ó. Até deu certo. Só que não é muito pra mim, não. Eu não sou muito pintor, não, gente. Pra pintar, eu não nasci muito. Então, pra mim, não compensa muito eu ficar fazendo uma coisa que eu não acredito. Nem mim mesmo, pra fazer esse tipo de coisa. Aí, cada um tem um dom pra alguma coisa, entendeu, gente? Aí, pra pintar, eu não gosto de ficar me arriscando em pintar, não. Então, eu prefiro pagar um pintor logo, que daí ele vem aqui e já pinta e tá tudo ok. Aí, ele veio aqui ver o serviço e falou assim que depois, durante a tarde, ia me mandar o valor, né? Aí, eu falei assim, tá. Aí, ele falou assim, você quer com os meus materiais ou com os seus? Eu falei assim, não, pode passar com os seus. Que daí, ele compra tudo e vem aqui e faz o serviço, entendeu? E te manda um valor pra você pagar. Eu falei assim, não, pode mandar o valor com os seus materiais, porque daí é um problema a menos pra mim, né? Uma dor de cabeça a menos, né? Aí, tá, né, gente? Aí, fui trabalhar, né? E, de tarde, tinha uma chamada dele, né? Depois, eu atendi a chamada e era ele, né? Aí, né, ele foi falar pra mim quanto que ele iria me cobrar, né? Aí, né, tá. Aí, gente, ele começou rodeando a história, né? Falando, é porque não sei o quê, vai ter que maciar aí, porque... Ah, inclusive, quem tinha me perguntado aí se aqui é maciado, não. Aqui não é maciado, viu, gente? O pintor disse, nenhuma parede daqui é maciada. Aqui é só pintada mesmo. Pintada. Aí, ele falou assim, que ele tem que maciar tudo, né? Aí, ele falou assim, você vai querer o teto também? Eu falei assim, não, o teto não precisa, não. Porque não precisa mesmo do teto, né? Só as paredes mesmo. Aí, ele falou assim, vou te passar o valor aqui, mas é porque minhas tinta é boas, minhas coisas é boas. Quando vem com esse papo, você logo pode esperar, né? Aí, eu falei assim, tá, e quando que vai ficar? Gente, ele me falou assim, oitocentos reais. Eu falei assim, nossa, oitocentos reais? Oitocentos reais? Nossa, muito caro. Falei pra ele, nossa, muito caro, porque é só dois quartos e só a parede aqui, onde existia a porta que eu mandei tampar, né? Nossa, mas fiquei assim, horrorizado. Aí, vou contar pra vocês uma coisa agora. A minha vizinha ali, Lohan, mulher do Zé dos Porcos, ela também achou um pintor pra casa dela, pra pintar a casa toda. Por esse valor, oitocentos, novecentos reais, entendeu? Aí, quando ele falou isso assim pra mim, eu falei assim, meu Deus, nossa. Assim, esse valor é da casa inteira, né? Pensei assim, não, não. Falei assim, não, então não, então pode deixar, então, né? Eu falando pra ele, né? Aí, nessa hora que eu comecei a falar, então pode deixar, então, ele falou assim, não, mas quanto que ficaria bom pra você? Aí, eu falei assim, não. Pensei que seria menos do que isso, né? Aí, ele falou assim, não, então eu vou fazer uma coisa pra você que eu nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz. E abaixou bem o valor pra mim. Mas é bem, bem, bem mesmo, entendeu? Aí, eu não vou nem falar quanto que, pra quando ele abaixou, não, pra não prejudicar os outros serviços dele, né? Porque aí, eu fechei com ele. Ele vai vir aqui, entendeu? Fazer o serviço pra mim. Segunda-feira, ele vem aqui fazer o serviço pra mim. Ok, por um outro valor que não seja esse, o valor que ele iria cobrar mesmo, né? Mas, nossa, eu fiquei chocado. Nossa senhora, dinheiro demais, assim. Aí, vocês vão falar assim pra mim, mas pinta você mesmo. Não, gente. Tem outras pessoas mais capacitadas pra pintar a casa do que eu. Eu não sou tão capacitado pra pintar a casa, não. E aquela paredinha ali, onde foi construída, ela tá só no reboco. Ela vai dar trabalho. E eu não vou ficar aqui, né, gente? Não vou ficar aqui, né, enrolado com essas coisas, né, gente? Os cachorros... Os cachorros tá ali tirando o plástico, que eu aposto. Tirando o plástico da porta. Porque a porta chegou e tá ali. Eu tô escutando aqui o barulho de vocês dois. Dois sem vergonha. Então tá, gente. Então é isso. Aí eu vim aqui falar isso pra vocês, entendeu? Que daí segunda-feira o pintor vem aqui pra fazer esses serviços pra mim, tá? E eu mesmo não vou me arriscar pintando ali, não. Não. Porque não quero. Não quero. E eu não sou tão bom assim com pintura, não. Nossa, pra pintar só aquela paredinha ali. Nossa, mas fiquei tão enrolado pra pintar aquilo ali. Tão enrolado, tão enrolado, tão enrolado. Comprei uma tinta que não era exatamente a cor da outra mesma tinta. Deu diferença? Então não, gente, não. Pra pintar ali, eu vou chamar um pintor mesmo. Capacitado para isso. Depois eu venho aqui e mostro as portas pra vocês. E eu queria também falar desse episódio pra vocês. Que essa pessoa passou assim do meu lado. Me olhou assim de uma forma torta. E depois eu comecei com essa abrição de boca. E isso é olho ruim. Isso é energia negativa. Essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa colocou um... Tentou colocar uma olhada em mim. Entendeu? Viu, gente? É desse jeito. Pessoas ruins, energias ruins, gente, existe. Quem não gosta de você também existe. Não adianta a gente ficar falando que isso não existe. Porque isso existe sim. E daí eu queria contar pra vocês a história também do pintor. Do pintor que me passou um valor bem alto. E que depois eu consegui baixar com ele e fechar com ele. Tá? Aí ele pediu pra mim confirmar e eu confirmei com ele. Segunda-feira ele vem aqui fazer esse serviço pra mim. Tá? Aí vai ficar faltando só, 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 só... O revestimento daqui do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de fora é necessário pra tá resolvendo o problema da infiltração ali no quarto. Ai, ai, enfim, gente, é isso, né? Falei demais, falei demais aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia de vocês. Por vocês estarem aqui sempre, sempre me assistindo. Sempre me tolerando, gente. Enfim, é isso. Nossa, tava aqui olhando e preciso de uma soledade. Olha pro quarto também, que tem uma ali de fora também, gente. É isso. Vou me despedindo aqui agora de vocês, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês que as portas já chegaram. Chegaram aqui na minha casa. E daí eu venho aqui mostrar o Vegas. Mostrar as portas novas pra vocês. Que eu até já gravei o vídeo. Olha lá o porpo lá de fora, gente. Passo. O porpo ali, aprontando. Nossa, nem me enxerguei aqui agora, gente. O porpo, gente, ele carrega os trens tudo aqui pra dentro. Tudo ele carrega aqui pra dentro, gente. Ele pensa que aqui é o lixão da Mãe Lucinda. Que ele carrega tudo pra cá. Tchau, gente. Um beijão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.